Hi guys, Fernando here. Facebook. Não, não se diz Facebook. Muito bem, vamos lá. A forma correta disso, guys, vocês vejam que é uma palavra composta por duas, então temos aqui face, 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 book, book, Facebook. Olha que fácil, é só separar elas e depois juntar novamente. Facebook, Facebook. Can I find you on Facebook? Can I find you on Facebook? I'm on Facebook. Cheers, guys.